E aí, menina, calma! O que é que se passa contigo? Vais cair! A enfermeira, entra! E deixa ela ir! Menina, espera! Essa aí deve pensar muito bem sobre as verdades que lhe disse! Verdades? E que verdades? Que ela tem que se respeitar, enfermeira Thalia! Onde é que já se viu uma rapariga assim pensar em sexo? Uma rapariga assim? Assim como? Aleijada! A enfermeira não vê? Enfermeira, tu tens coragem de falar isto aqui? Vamos entrar! Menina, espera! Não te vás embora! Vamos falar aí dentro! Sim, enfermeira! Enfermeira Dalila, aquela moça é uma pessoa com deficiência! Aquela moça não é aleijada! É a mesma coisa! Não! Não é a mesma coisa! E nós aqui no SAGE temos que tratar as pessoas da mesma maneira! Seja ela com deficiência ou não! Mas enfermeira, como é que ela é boa de ter namorado e filhos assim? Mas isso não te diz respeito! Ela é que decide se deve casar, ter namorado ou ter filhos e não tu! A tua tarefa aqui é aconselhar! E se tu não consegues fazer isso sem discriminar, tira já a tua bata de enfermeira e sai! Mas também não precisa exagerar, né? Imagina que tu um dia acordes assim como ela ou com outra deficiência! Ias gostar que as pessoas te tratassem assim como tu trataste a ela! Ih, insola enfermeira! Então, não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem! Mas enfermeira, achas que exagerei mesmo? Muito! E agora que já percebeste, já sabes o que tens que fazer, não é? A menina ainda está ali fora! Lhe devo um pedido de desculpas! Sim! Então deixa fazer isso logo, porque já estou a sentir-me tão mal! Vamos! Tchau! Tchau!